E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra você. Gente, olha só, não importa a sua crença, ao que tudo indica, a maioria dos brasileiros tem lá, né, a sua estratégia pra entrar o ano novo com boa sorte. Mas atenção, rituais pra ter um 2014 pleno, né, com muita coisa boa, não pode nos deixar esquecer de agradecer por esse ano que está acabando. Houve momentos ruins. Vamos aprender com eles, né? Olha só, nove em cada dez brasileiros acreditam em Deus, uma força maior, né, que pode, inclusive, estar dentro da gente. Por isso, fazemos pedidos, repetimos tradições de anos. Isso, gente, é espiritualidade, que nem sempre tem a ver com religião. É fé, é esperança. Isso é tão forte, tão forte, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. Não há mais dúvidas que a fé contribui para a saúde. E se contribui para a saúde, né, pensando bem, contribui para as outras coisas da vida também. Ano novo está chegando e este será o seu ano. Acredite nisso, lute por isso. Então, se você tem algo a dizer, os nossos canais de comunicação estão abertíssimos para você, gente. BRGerais, arroba, redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br, twitter.com.br, BRGerais, facebook.com.br, Brasil da Gerais. Vai lá na nossa página do Facebook e curte a nossa página. Vamos fazer amizade, né? O importante é a gente curtir. Agora, tem uma coisa, gente, o Francisco. O Francisco é animador de grupo de estudo de meditação e espiritualidade. Como é que é essa questão de ser animador de grupo? Não é nada mais, nada menos do que ajudar a pessoa a descobrir o seu mundo interior. Como você dizia, o Deus que nos habita, o Deus que na essência nós mesmos trazemos dentro de nós e somos. A meditação, portanto, é este exercício cotidiano de descer até lá. Mas é claro que o estado meditativo deveria nos acompanhar o dia todo. Então, a gente tira momentos específicos para fazer do cotidiano um momento específico. Isso. Não sei como conseguir, mas que é possível é. Com certeza. Agora, que dica que você dá para as pessoas? Hoje é o último dia do ano, né? A gente tem até um coloqueio inspirado em você, viu, Francisco? Essa questão da gente não esquecer de agradecer, porque a gente pensa sempre futuro, 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 né? Mas o que já passou e o momento? Na verdade, é o momento, é o que nós estamos vivendo, né? Sim. Mas que dica que você dá para as pessoas? Porque, na verdade, cada um tem o seu jeitinho, né? Um que tem lá, daqui a pouquinho Vascon vai falar, você dá sete folhinhos, não dá? De folhinhos lá na água e tal, quer dizer, cada um tem um jeitinho, né? Sim, sim. Não sei se eu diria dica, mas o que eu gostaria de fazer é, de fato, passar este dia também um pouco no silêncio. Porque você diz agradecer, eu, antes disso, eu colocaria um rever. Eu acho que um bom ano começa com revisão. Mas a revisão nesse sentido. Afinal, o que que eu fiz do meu desejo profundo durante este ano que passou? Às vezes a gente caminha muito longe do desejo e não levamos esse desejo com a beleza e com a garra que ele pede. Nesse sentido, portanto, corre-se o risco de um desejo superficial. Há quantas anda o meu desejo? Como foi o meu desejo durante este ano? Então, eu começaria primeiro com isso, com uma revisão. Gostei. Daqui a pouquinho você vai falar mais. E você, Marlia? Também bem parecido nessa linha da meditação. É muito importante essa revisão e também descobrir propósitos. Porque as pessoas vivem muito sem propósito, apenas correndo atrás, correndo atrás ou reagindo às situações que vêm, situações adversas. Então, a meditação, ela faz com que a pessoa se centre mais, fique mais focada nela, nesse interior que ele estava falando e possa ter uma visão clara do que ela quer e que é possível ela ter. E que a gente encontra dentro. Dentro. Não tem jeito, né? A partir de dentro para fora, né? Essa coisa que as pessoas até têm vontade. Eu quero viver, vivo muito de fora para dentro. Mas o fora está cada vez mais, assim... Não é que está ruim, não. Eu acho que ele tem coisas boas, né? Mas está muito corrido, está muito estressando, pressionando. Está ganhando mais terreno, né? Eu acho que... Muito mais, muito mais. Então, eu preciso partir mais de dentro para fora. Eu tenho que parar. Como você... Sabe que você está indo com um carro, assim, você tem que dar uma parada, dar uma... Uma resta, você vai subir para poder tomar o impulso, né? Na subida. Então, eu preciso fazer isso com a minha vida. E esse é um momento bem... Ideal. Momento apropriado. É, porque a gente está terminando, digamos assim, um ano acabando, terminando, outro começando, né? Final de uma etapa, começo de outra. A gente pode ver dessa forma também, não pode, Marcos? É, porque se eu não parar, ele não está terminando e não está começando. Porque amanhã, dia 1º, já começa a ser a mesma coisa. O dia 2º é uma continuidade. Você não fez nada para ver a mudança. Então, se eu não mudo, nada vai mudar. Então, nós apenas desfrutamos de um momento de celebração. Mas você apenas estica, você dá uma continuidade. Há um ano atrás, nós estávamos pensando que 2013 ia ser diferente. Com certeza, gente. Mas olha só, essa coisa de acreditar, né? Isso é fundamental, né? Acreditar, acreditar. E esse rapaz que está aqui na minha esquerda, o Roberto Vascon, gente, esse livro dele já é um dos mais lidos nesse país, né? Solicitado. Mais solicitado nas asas de um sonho, uma história que muda vidas e motiva pessoas. Então, Roberto, por quê? Você, poxa vida, já esteve aqui várias vezes no programa, né? E como que você já terminou e já começou anos de uma forma tão diferente? Às vezes de uma forma para o altas, outras vezes meio para baixo e tudo. Mas você nunca desistiu, né? Nunca desistiu. Eu acho que, Roberto, eu carrego comigo três coisas fundamentais. E eu falo muito para o sucesso de qualquer ser humano. O verbo querer, a palavra vontade e fé. E são três coisas que eu falo o ano inteiro. Esse foi o meu ano, 2013. Espero que 2014 me receba com mais honras que eu tive esse ano. Mas esse ano foi a mídia brasileira. Não sei, eu acho que reconheceram, talvez, um pouco da minha vontade, do meu querer, da minha fé e do meu talento. E resolveram me abraçar, né? Esse ano eu fui o brasileiro mais falado na mídia, o brasileiro da moda, né? Eu tive, acho que, 870 matérias de televisão, de jornal, de revista. Eu estou com pilhas de revistas. E no meio dessa confusão toda, eu vendi a minha história de vida para uma editora, que é a Novo Século, lá de São Paulo. Eles contrataram o nosso maior biógrafo, que é o Elias Awad, que veio morar comigo em Belo Horizonte, cinco meses. Um mês em Raposa, na minha terra, Natal. E disso aí saiu Nas Asas de um Sonho, que é meu livro. Porque hoje, Roberto, eu já recebi milhares e milhares de medo, do Brasil inteiro, do Amazônia, do Iapoca, do Chuí. Todo mundo está querendo saber como é que você cai e levanta. Cai e levanta, cai e levanta. Eu falo sempre a mesma coisa. Eu acredito. Eu acredito em mim. E a fé, hein? Você estava ali no camarim me contando. Quando ele quer uma coisa, você bota o joelho no chão. Mas é de uma forma diferente. Eu, óbvio, eu tenho uma força muito grande. Eu acredito muito no Santíssimo Sacramento. É uma coisa que eu não deixo de lado. Eu amo a Nossa Senhora da Conceição, que me provou ser minha amiga desde criança, quando eu tive os problemas todos em Raposa. Mas eu não estou aqui para arrebanhar ninguém, para religião nenhuma. Eu falo muito em nome de Deus. No nome de Deus. Mas quem é Deus para você? Deus fez uma festa, Roberto. O cara é fantástico. Fez uma festa e chama o mundo. E me convidou. Então, imagina você. Você me convida para uma festa na sua casa. E eu chego lá. E você põe uma mesa linda. E eu falo, não, que prato, filho. Aí você me serve uma comida. Não, que comida salgada. E aí você me põe uma música. E a pessoa fala, que música ruim. Você vai me convidar de novo? Não. Deus da mesma forma. Eu tenho Deus como criador disso aqui tudo. De uma grande festa. E Ele me convidou. Então, tudo, cara, que acontece na minha vida, eu falo, Deus, muito obrigado. Um dia nesse, um exemplo, eu estava com uma dor no pé, violento. E eu estava andando com uma amiga minha e o pé doendo, doendo. Eu virei para ela e falei, eu não aguento mais andar. O meu pé está doendo muito. Ela falou, que saco, né, Vascon? Essas dores no pé e tal. Eu falei, não. Eu estou muito agradecido. Quanta gente não tem o pé para pisar, cara. Ele está só me mostrando que eu tenho. Então, Deus, muito obrigado pela dor. Obrigado pelo meu pé. E por aí eu vou. Mas nesse lance de acreditar, Roberta, eu acredito muito, por exemplo, que eu quero... Óbvio, eu preciso da mídia. Eu sou, além de, agora, um dos maiores vendedores de livros do Brasil, eu sou o Roberto Vascon das Bolsas Internacionais. Então, eu, na minha cabeça, eu coordeno meio que um reality show. Eu convido todos os apresentadores do Brasil para irem dormir comigo, morar comigo. Você, inclusive. Hoje você está liberada, Roberta. Pode ir embora. Você já está aqui, né? Já estou aqui. Então, é o seguinte, eu convidei todos. Nós estamos falando de gente grande, né, Roberta? Como você, como Faustão, Jô Soares, agora, Danilo Gentili, que foi agora dia 26 de dezembro, a Fabrina Sato do Pânico, e foi embora. E, então, eu durmo na minha cama com, mais ou menos, geralmente, 10, 12 apresentadores. O que me chamar, o grande barato do prêmio é o seguinte, o que me chamar primeiro ganhou. E vão ganhando ali. Pois é, mas explica para o povo essa coisa de dormir, de ir junto. Ah, é só na minha cabeça, gente. Eles não estão lá comigo, e eu bato papo com eles. Mas o pessoal quer ir ao programa deles. Você quer ir lá mostrar seu trabalho. Eu quero ir lá e contar a minha história de vida, que eu acho que muda vidas e motiva pessoas. Eu tenho essa consciência que muda. Eu tenho plena consciência que a minha vida, ela hoje, cara, está sendo, está indo para as universidades, o povo está ficando louco, e estão me viajando um pouco na marionese. Depois você vai fazer um resumão rapidinho, porque, assim, acho que muita gente já conhece a sua vida. Mas, às vezes, pode ter alguém, uma pessoa que está assistindo o programa hoje e não sabe, é legal situar mais ou menos. Daqui a pouquinho você vai falar, e você, Luísa? Conta, e você? Como é que é essa questão sua do fim de ano? Eu acho que é muito essa linha mesmo, para mim, né? A questão dessa reflexão do interior mesmo. Existe esse mundão, é fora, corrido. E foi até minha inspiração mesmo, a questão da reflexão e como que a gente reflete o mundo e o mundo é o nosso reflexo. Então, antes da gente questionar, né? O mundo está assim, o mundo está assado, a gente pensa como que a gente está agindo, porque o mundo é feito de gente. Com certeza. E, às vezes, uma mudança nossa, eu tenho certeza absoluta disso, ela provoca uma mudança externa. A gente percebe isso, às vezes, uma maneira de andar já provoca uma maneira, né? Já reflete uma mudança. As pessoas percebem isso. E essa questão do ano novo, como você colocou, ela é muito simbólica, porque, na realidade, não é um fechamento ao início de ano. É um símbolo que a gente coloca para a gente e usa disso para poder se dar uma nova chance. Mas, na realidade, para mim, a minha superstição mesmo é uma nova chance a cada dia que a gente acorda. É a chance de aprender algo novo, é a chance de fazer aquilo que não foi feito no dia anterior. E de superstição mesmo, acho que a data do aniversário, né? É uma data que tem gente que está fazendo aniversário agora, tem gente que faz em outra época do ano. É uma data marcante de um ano novo mesmo, de celebrar ali o seu ano novo. Com certeza, está pulando. Depois você vai contar, porque você tem muito a ver a questão das cores, né? Sim. Porque ela é estilista, né? E ela fez uma coleção, você trabalha muito com roupa íntima, né? Você fala que é a segunda pele da mulher, né? Sem dúvida, né? Toda mulher, assim, levanta de manhã, a primeira peça que coloca no dia é a lingerie, né? A calcinha, o sutiã. E a minha ideia mesmo é colocar aquilo com o mesmo carinho e diversão como você coloca o que as outras pessoas vão ver. E a lingerie é aquilo que você veste para você mesmo. Então, levar essa brincadeira para você e que isso impacta, querendo ou não, na sua autoestima, no seu humor, como vai vir o resto, né? Com certeza. Eu acho que essas coisas funcionam assim, porque todos nós, gente, eu não sei, mas os homens também. Também. Sempre assim, reveiou, você fala assim, ah, não, tem que comprar uma calcinha, um sutiã. Eu já comprei que comenta. Você comprou que comenta. Você comprou que comenta. Branca. Pois é, eu gosto de amarelo. Aí a gente não sabe quais são as cores, né? Mas tem alguma coisa aqui no amarelo, né? A mais vendida? Tem alguma coisa do amarelo no passado? Eu não sei. É muita prosperidade, né? Ligada prosperidade, dinheiro. Então, assim, é o que tem mais saído. É, eu nem sei o que que é, mas ano passado eu comprei cueca para os homens da casa, amarela, calcinha. Aí calcinha, sutiã, eu gosto de amarelo, mas geralmente a gente acaba indo para os brancos, né? Mas aqui, você, Francisco, você está rindo. O que você acha dessas coisas que a gente acredita, hein? É a calcinha, é depois da meia-noite, tacar o pé direito no chão. O que você faz? Você pula sete ondas. Você pula sete ondas. Faço a romã, uso cueca branca. A tal da romã, né? As oferendas. As oferendas, Iemanjá, a gente vê como é que essa coisa do sincretismo brasileiro é muito rico, né? É muito interessante. Como é que você vê essas manifestações? Não tem como a gente deixar de lado o ritual. É o simbólico. Nós não temos como escapar disso. Algum gesto eu ia de fazer, porque se nós vivemos num tempo que corre e que é contado pelo relógio, e que é muito chato, né? E parece que está correndo mais depressa, não parece. E seguramente está, não resta dúvida, não é mais uma sensação, né? É verdade, o tempo está passando mais depressa. O que exige de nós também mais trabalho de consciência e, portanto, uma lida também mais adequada com os símbolos, no meu modo de ver. Então, os rituais são muito bem-vindos. Porque, como eu dizia, se existe um tempo que corre, existe um tempo da agora, quando eu tropeço. Esse tempo do tropeção, ele é importante. Esse tempo de uma panela que queimou é importante. Esse tempo, portanto, de uma passagem de ano, querendo ou não, está, ronda o nosso inconsciente. Então, ele pede rituais que me recentrem mais, que harmonizem mais o meu coração, a minha mente e o meu fazer. Tudo que eu puder fazer nesse sentido, com mais presença, e aí é que está a fragilidade do ritual, presença, verdade de coração. É, porque é que naquele momento você está ali. Aquele momento é tudo. Todo ritual remete à verdade do coração. Não tem jeito. E se não tem, eu não sei para que é este ritual. Agora, qual será? Não sei. Não sei. Agora, me conta uma coisa. Você falou que é a questão do silêncio. Sim. Né? Além disso, o que que você faz na passagem de ano? Existe algum? Já há alguns anos que eu tenho repetido este ritual, eu começo por uma revisão. Eu ponho no papel... Ah, você põe no papel? Ponho. Eu ponho no papel aquilo que não funcionou. Na verdade, do meu ser, eu reconheço. Nisso, nisso e nisso aqui, eu falhei. Eu acho que esse olhar de verdade sobre nós mesmos, ele é importantíssimo. É me portar à terra, humus, humildade. Tudo começa pela terra, pela mãe terra. Então, eu vou até lá. A partir daí, então, eu parto para um segundo momento. Eu me banho. Eu quero essa purificação. Água pura, sem nada, né? Isso. Porque tem gente que gosta também de tomar banho de erva, sal grosso, né? Se quiser acrescentar, acrescente. Pétalas brancas. É, justamente rosas brancas e tudo mais. Exato. E num terceiro momento, eu vou queimar aquilo que, de fato, não funcionou. Num ritual de... O que ficou velho em mim tem que ir embora. Mas aí é no papel que você escreveu? É naquele papel que eu escrevi. E num novo, eu vou escrever os sete propósitos para o ano que vem. Por que sete? Sete é um número belíssimo. Sete, a gente poderia dizer que é um quantum satis. Ou o quanto for suficiente. Uhum. Quer dizer que sete pode ser quatorze, pode ser dez, pode ser... Mas aquilo que, de fato, corresponde à essência. Aquilo que, de fato, corresponde ao desejo mais profundo da minha alma. Portanto, eu terei sempre um desejo central. Em torno dele, outros desejos menores. Por isso é que, quando eu escrever os sete, eu seleciono três. São as prioridades, digamos assim. E do terceiro eu tiro um. Eu vou conservar todos no papel. Mas aquele que, de fato, me fala de um diálogo profundo com a minha alma. O que a minha alma quer de mim? Entende? E eu escuto o Roberto, não sei se... Mas me encanta muito o que você diz. Como recomeçar, 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 no meu modo de ver, na força de um único desejo. E é engraçado, porque todo mundo acha, quem não me conhece, que eu estou correndo atrás do financeiro. É tudo que eu não corro atrás, Alberto. Eu corro atrás de, quando você falou do banho, é de me limpar sempre. Me limpar. Eu tiro uma água, eu tiro uma água no banho. Isso. Eu esqueço. Aliás, má água é má água. Má água. Isso mesmo. Eu ponho a água, vou e vazo. Eu não tenho essa de correr atrás da grana, do negócio. Não, o dinheiro vem, 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 consequência, consequência. Mas eu corro muito atrás, cara, de estar conectado com a minha alma. E de me querer, e de me aceitar, e de gostar. Porque só gostando de mim, me querendo, entendendo a minha alma, eu vou entender a sua, a dele e a dela. Senão não tem jeito. Roberto, é muito interessante essa reflexão sua, porque é exatamente isso, né? Para você amar o próximo e amar o mundo, você tem que se amar primeiro. Eu gostava, claro. Eu não gostava de mim. Não gostava. Mas é questão não só de se amar, mas de se aceitar, de aceitar a sua escolha também. Porque toda escolha envolve uma perda. Então, a partir do momento que você faz uma escolha, é de você assumir ela. A grande perda da minha vida foi a morte da minha mãe. Eu me vi sozinho no mundo. Pois é, mas então... Pirei, Roberto. Pirei. Falei, bom, agora foi embora meu pai. Foi quando eu tinha 12. Minha mãe vai agora e eu não tenho mais ninguém. Tudo que eu tenho na vida hoje é uma fé gigantesca e inabalável no meu Deus, que eu acredito que seja. Eu tenho um passarinho chico, que é um passarinho normal, que anda lá solto pela fábrica. E eu tenho vontade. É tudo que eu tenho. Então tá, nós vamos me derrubar com a vontade do Vasco. Daqui a pouquinho a gente fala mais, tá, gente? Se quiser falar com a gente, vai lá no facebook.com.br Brasil da Geral. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tchau.